Olá, arianos e arianas do meu coração, vamos que vamos para mais um Carreiras e Finanças Previsão Semanal para o Signo Diários aqui no canal. Eu me chamo Lutomiche e é uma satisfação estar aqui compartilhando energias maravilhosas com todos vocês. Gratidão, gratidão a todos os inscritos no canal, é sempre muito bom ver o canal crescendo, ver a família em voga crescendo. Isso traz uma satisfação enorme, porque a gente está aqui se esforçando para levar a vocês um suporte para o desenvolvimento pessoal. E a gente fica muito feliz quando recebe o reconhecimento de todos vocês, gratidão. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte dessa família em voga, dessa família em alta, tá certo? Para que você se sinta cada vez mais pleno consigo. Então é isso, vamos que vamos ver quais são as energias para Carreiras e Finanças, para o Signo Diários. O Enamorado, o Sol, a Força, Rainha de Paus, Princesa de Ouros, Sete de Paus. Dez de Espadas, Príncipe de Espadas. Momento de realizar algumas questões, momento de finalizar algumas formas de pensar, né, Ares? Para se libertar de questões aí, para se libertar de questões. Cura, tem muita cura. Eu acho que esse começo de ano é um começo de muita cura, né, que coisa. Graças a Deus, né, eu gosto dessas energias. Pelo menos é um avanço. Seja como for, o avanço vem, tá? Seja você se amarrando para o avanço não chegar ou não, o avanço vem. Pelo amor ou pela dor, é assim que funciona, né, mensagem para algumas pessoas. Uau, Ares, que mensagem bonita. Eu acho que tem mais alguma coisa para Ares aqui. Ares, existe um padrão aí energético, um padrão de pensamento que faz com que vocês travem um pouco aí a questão da autoconfiança e a questão da manifestação das coisas que vocês desejam, tá certo? É uma semana de libertação desse padrão. É uma semana de finalização desse ciclo, graças ao bom universo, tá certo? Por quê, Ares? Porque é momento de movimento, é momento de ir para frente, é momento de andar em direção ao futuro. Deixe no passado tudo aquilo que está no passado. Deixe, se liberte das velhas formas de pensar. Formas que fazem com que você, muitas vezes, se coloque de maneira mais na defensiva, fazendo com que você atrase o seu processo de estabilidade, de manifestação das coisas que você deseja, tá certo? Você traz uma energia de muita manifestação, de conseguir concretizar todas as coisas que você deseja, mas parece que precisa haver aí algum tipo de amadurecimento nessa questão, porque a sua energia, por muitas vezes, fica um tanto quanto fragilizada por essas formas de pensar, tá certo? Temos aqui a energia dos amantes, duas vezes, uma necessidade de entrar em conexão consigo, tá certo? De perceber o que é que está tão lá dentro de vocês, que faz com que vocês se coloquem na defensiva, por muitas vezes, perdendo muitas oportunidades, tá certo? Na vida de vocês. Isso é importante. Mas, como o universo é lindo, maravilhoso e conspira a seu favor, né? É um momento de grande conexão também, trazendo cura pra essa questão. Então, se você não percebeu e ainda não sabe que questão é essa que faz com que você se coloque na defensiva, mas percebe que existe algum tipo de bloqueio ou de crença, algum tipo de bloqueio, algum tipo de energia que empata meio que a sua vida financeira ou a sua vida profissional, perceba, né, que é importante você se conectar agora, aprender a confiar no alto e permitir que a cura aconteça. Pra quê? Pra que você traga essa conexão consigo, pra que você se coloque mais confiante perante a vida, tá certo? Pra que você abra-se mais às pessoas, às oportunidades, pra que você conquiste aí mais leveza, mais estabilidade na sua vida. Que mensagem bonita, Ares. Gostei. Pra quem está desempregado, desempregada... Só um minuto. Pra quem está desempregado, desempregada, tá certo? É um momento de resgate da autoestima, tá certo? Parece que essa questão de estar desempregado, desempregada, mexeu tanto quanto na autoestima de vocês, fazendo com que vocês se coloquem mais defensivos perante as oportunidades, mais defensivos perante a si mesmos. Pra perceber as oportunidades que estão à sua frente, à sua volta, tá certo? É importante que você amadureça essa questão, por quê? Eu não estou vendo nenhuma oportunidade, mas eu estou vendo uma claridade na necessidade de criar uma postura mais equilibrada, de se trazendo à tona a sua energia de rainha de ouros, de rei de ouros. Que é uma energia muito próspera, tá certo? Mas que pode estar bloqueada por alguma questão de egoí, por alguma questão mal elaborada, tá certo? Que faz com que vocês tragam pensamentos errôneos a respeito de carreiras e finanças, trazendo certos bloqueios. Então, o que eu percebo aqui? Eu não vejo nenhuma oportunidade no momento, mas eu vejo... Novas ideias surgindo e novas formas de pensar surgindo, fazendo com que vocês tragam mais leveza, né? Pra conseguir clarear aí a autoimagem, né? Trazendo uma estrutura interior, uma estrutura interna muito mais forte e conseguindo estar mais aberto e receptivo às oportunidades que a vida traz pra vocês, tá certo? Vem a oportunidade? Vem! Mas eu não vejo que seja pra essa semana. O que eu percebo aqui são novas ideias, novas formas de pensar a respeito de si e a respeito da vida financeira, da vida de carreira. Pra quem está já num trabalho ou é dono do próprio negócio, o que eu percebo aqui? O que eu percebo aqui? É um momento de estar mais conectado consigo, tá? Porque pode ser que aconteça alguma coisa aí que venha trazer uma certa incerteza, uma certa insegurança na vida financeira ou na vida profissional de vocês. Mas saiba que é um momento passageiro, tá certo? Que é importante que você esteja aberto e receptivo àquela questão de cura que eu disse anteriormente pra que vocês consigam ultrapassar essa fase sem causar muitos danos, tá certo? Por quê? Porque é uma fase de finalização de ciclo, como eu já disse anteriormente. Então é importante que seja qual for o acontecimento, que você consiga manter o seu equilíbrio pra que você não permita que o seu ego ou que os seus medos te coloquem na defensiva e você acabe perdendo oportunidades, tá certo? Pra outras pessoas, cuidado com questões, com questões, com pessoas na área de trabalho aí. Pode ser que haja algum tipo de competição, pode ser que haja algum tipo de conflito e é importante que você saiba colocar limites e saiba expressar a sua postura de maneira gentil. De maneira firme, mas gentil. Tá certo? É isso que eu percebo aqui. Pode ser que venham aí notícias um tanto quanto desagradáveis, que dê uma desestabilizadinha, mas não se preocupe, é tudo passageiro, se permita que a cura aconteça, se permita que esse ciclo, né, de alguma forma de pensar que traz instabilidade de alguma forma, se feche pra que você se abra para o novo, porque sim, tem muita claridade pela frente, tem muita conquista pela frente e é importante que você esteja estruturado, firme e forte no seu propósito, qual é o propósito de ser feliz, pra que você esteja alinhado consigo mesmo, alinhada consigo mesma, tá certo? Pra que as coisas fluam pra você de maneira estável, de maneira leve, como deve ser, tá? Coloque-se radiante perante a vida, Ares. É isso que você merece, tá bom? Então é isso. Se você ressoou com essa mensagem, leva pro seu coração, faça a sua transformação, é pra isso que nós estamos aqui. Beijo no coração, lembre-se de deixar o seu like, o seu comentário, ele se faz muito importante e meu coraçãozinho fica muito feliz de receber aí um retorno de todos vocês, tá bom? Então é isso, ótima semana a todos vocês, beijo no coração e até a próxima!